Entre os poucos titulares, o galo tinha Fred, que no primeiro vacilo coral, não perdeu tempo e abriu o placar. Falha de Neres, chute de Cleiton e no rebote, o camisa 99 fez Atlético Mineiro 1, Santa Cruz 0. Nessa jogada envolvendo João Paulo e Leona dentro da área, a bola bateu no braço do jogador atleticano e o árbitro marcou o pênalti. Grafite bateu e deixou tudo igual, 1 a 1. O Santa teve a chance de virar com Arthur e Grafite, que ficaram no quase. Bem diferente do chute de Keno, finalização perfeita, um chutaço, colocado sem chances de defesa. Golaço, vira-vira no Arruda. No segundo tempo, o Atlético Mineiro então resolveu reagir, primeiro com Leonan e em seguida com Cleiton, que dominou, girou e bateu forte. Aí Keno resolveu agir mais uma vez. Lançamento para Vitor e gol do Santinha, que passou à frente novamente, 3 a 2. Em seguida, Jadson cometeu esta falta em Casares. Os dois se desentenderam e o árbitro aplicou um cartão vermelho para cada lado. Aos 34 minutos, Fred lançou para Iuri, que tocou na saída de Thiago Cardoso, para deixar tudo igual outra vez. 3 a 3. Fim de jogo no Arruda. Santa Cruz 3, Atlético Mineiro. Também 3, placar final. Tchau. 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 Tchau.